Eu já estou com o meu convidado, o meu não, os meus convidados no estúdio no dia de hoje, que é o Sérgio Dallan e Rebeca Dallan, pai e filha, né, ela veio de segurança para o pai aqui, porque o pai está ficando muito famoso na cidade, né, hoje eu trouxe o Sérgio para o estúdio, tudo começou por um motivo de um almoço, a Juliana Buch, ela conheceu o restaurante e pizzaria Bottega, que é do Sérgio, e daí ela falou assim para mim, vocês conhecem tal lugar? Eu falei, não, olha, é um lugarzinho que tem uma comidinha caseira, tem um torresminho, tem uma costela, tem isso, tem aquilo, ela conseguiu me deixar salivando, e era quase na hora do almoço, e lá fui eu, gente, sério, o homem faz um churrasco, e o interessante é que ele faz o churrasco na frente ali do restaurante, né, não sei se é por falta de espaço, ou ele gosta, é por costume, mas nós vamos saber um pouquinho a vida do Sérgio, tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certo. Rebeca, tudo certo? É uma italianinha. A Rebeca nasceu na Itália. Sérgio, vamos começar ali então, falando um pouquinho, conversando um pouquinho de você, você é da onde? Você nasceu onde? Eu nasci aqui na região de Umarama, né, na Fazenda Três Irmãos, e vivi minha infância ali, Sim. E depois fui pra Campo Morão, em 84. Você foi fazer o que em Campo Morão? Campo Morão, eu tinha meus sete, oito anos, né, fui pra Campo Morão, meu pai... Ah, você era criança? Era criança, aí cresci toda a minha infância ali, casei ali, e trabalhei ali em Campo Morão até 98. Até 98. Aí, de 98, nós fomos pra Itália. Daí você teve a coragem. Agora, o que que te levou pra Itália? Isso que é uma pergunta, né, tranquilo, é da Fazenda Três Irmãos, quero mandar um beijo, um abraço, ir pra toda aquela região, e também, é claro, Campo Morão, que nós estamos chegando muito bem lá. Você estava fazendo o que em Campo Morão, que depois você decidiu ir pra Itália? Fui pra Milão, gente, Milão. Sabe o que que é isso? Lugar lindo, maravilhoso. Olha, Tamiz, eu fui pra Europa, né, pra Itália, e eu trabalhava em Campo Morão de vendedor. E amigos que estavam imigrando, né, na época de, na década de 95 até 2000, teve bastante jovem imigrante que imigrou pra Europa, que imigrou também pros Estados Unidos, e me deu aquela vontade de ir, como eu já tinha família também na Itália, e eu falei, acho que é uma oportunidade, vamos. Só que, quando a gente chegou lá, eu não tinha aquela vontade de trabalhar nesse setor de alimentação, porque não era o meu... Não era o teu forte. Meu forte. E como hoje, na Europa, todos os brasileiros chegam lá, vai trabalhar nessa parte, bar, restaurante, ajudante de cozinheiro... É o mais procurado. É o mais procurado. Porque tem muito turismo, né, tem muita procura, então foi aonde que a gente teve que optar. Vamos abraçar e comecei lá lavando panela e aprendendo. E aí foi a vida. É assim que começa, gente. Foi uma experiência enorme. Então, e me apaixonei por esse setor. Aí me formei cozinheiro também. Estudei um ano em Roma, na maior escola, chama Gamber Oroço. Uma escola de cozinha e pizzaria. E foi aonde que a gente se adaptou lá. Tivemos o nosso negócio lá também. E vivemos lá por 21 anos. 21 anos. Gostou? Adorei. Não posso falar que não. Ele fala assim pra mim... Eu já repeti a dose, viu? Eu já fui de novo lá pro restaurante. E sempre é convite de alguém, né? Sempre alguém me leva pra lá. Vamos almoçar perto do almoço? Não sei porquê. Mas eu vou parar lá. E... Ele falou pra mim que às vezes ele se depara vendo vídeos de lá, né? De Milão, onde ele foi morar há tantos anos. Ele falou que ainda ele chora. Deve ser muito emocionante mesmo. Então, você ficou todos esses anos lá. E você começou a trabalhar, então, com a área de alimentação. Com a área de alimentação. Mas daí tu abriu um restaurante lá também? Aí abrimos em 2003. Em 2003 você abriu um restaurante. Nós abriu um restaurante. Era uma cafeteria e restaurante, né? E o nome qual era? Era Bottega. Bottega. Que Bottega significa lá, né? Armazém. Então, a gente abriu o nome Bottega pra atrair o italiano. Porque o italiano, ele é curioso. Ele vê um nome estranho e ele fala, não, vamos entrar. Vamos conferir. Então, a gente fez um nome... Vamos conferir, vamos ver se o negócio funciona. Fez uma decoração com bastantes sacos de café. Coloquei um silo de café dentro. Nossa! Então, eles eram curiosos. Eles entravam dentro pensando que era uma torrefação de café. E era uma cafeteria e um bar e um restaurante. Mas só que você soube organizar a situação, né? Você puxou tudo aquilo que era do café, né? O grão. E você moía café na hora lá também? Nós tínhamos lá que fazíamos café na hora, né? Ele vinha torrado e nós moíamos na hora e servíamos pro pessoal. Foi isso, gente. Tá tudo certo. Ele soube fazer o marketing dele. Porque o italiano, ele é apaixonado por café, né? Eu sou uma viciada em café. Eu sou descendente de italiano. Eu amo café. Eles adoram. Deu uma horinha, vai no bar tomar um café. Então, foi aonde que atraiu muita gente. Agora, tudo lá você tinha uma cafeteria. O que mais que você servia de gostoso? Era que nem o teu restaurante. O que você vende tudo um pouco? Lá, nós fazíamos muita parte de cafeteria e doce, né? Que era a parte da manhã. E depois, nós fazíamos muita salada. Que era na hora do almoço. Como nós estávamos numa zona turística, né? Tinha vários restaurantes. Então, nós optemos pro almoço só salada. Puxa! Então, nós fazíamos uma média de 20. E deu certo. Deu certo. Porque nós construímos lá um cesto de pão. E esse vinha servido a salada dentro desse cestinho de pão. Nossa! Que diferente, hein? Então, o povo comia aquela salada e depois quebrava aquele pão e comia. Temperado com óleo e azeite balsâmico. Então, era pra ele uma coisa diferente, né? Porque o italiano, sem o pão, ele não come. Tem que ter o pão na mesa. Tem que ter o pão, né? Então, eu falei, pra não colocar o pão na mesa, eu já faço o cesto de pão. E foi aonde que deu muito certo. Hoje, você montou totalmente diferente. Hoje, eu montei diferente. Porque quando a gente veio pro Brasil, nós tínhamos medo de chegar aqui. E pra abrir um local, demorava. Ficou muito tempo fora. E era difícil, né? Você chegar aqui e fazer tudo, a criantela. Falou, vamos comprar já um funcionando. Depois, nós vamos fazer só as adaptações dentro. E foi aonde que a gente comprou aqui. O Moarama, né? Que era o restaurante ali, o antigo mineiro. É o antigo restaurante mineiro ali. Então, aí a gente até mantém aquele fogão tradicional dentro, né? E mantém algumas comidas mineiras. Sim. E umas coisas, a parte de macarrão, lasanha, que a gente coloca. Gente, é bem gostoso. E é o fogão a lenha ali. A lenha, a lenha. O fogão a lenha está sempre acesinho. A tua comidinha está sempre quentinha. E é aquela comidinha caseira. E o gostoso é isso. Não tem aquela, nossa, aquela imensidade de tantos pratos. Né? Mas o que tem ali, você come. Porque é gostoso demais. Sal, o tempero, falo pra vocês. Pra mim, excelente. Muito bom. Agora, por que você assa a carne na frente? Então, aí, aquilo ali, como eu vi aquilo na Europa, lá na Itália. Na parte street food, eu vi uma churrasqueira daquela. Aí eu falei, eu vou montar aqui a Maria Fumaça. Aí eu montei aquela churrasqueira aqui, a Maria Fumaça. E deu certo. Então, foi uma coisa atrativa. Eu coloco ela na frente, que todo mundo passa, para, vê. Pergunta o que é, quer fazer foto. E na parada que ele dá, eu já corto um pedacinho de carne e dou pra experimentar. Agora, vocês vêem. Vocês aí, ó. Vocês do comércio. Você que está pensando em montar o restaurante. Observem bem o que ele está falando. Vê se isso, gente, olha o marketing que esse rapaz faz. Ele faz o marketing certinho. Ele instalou a Maria Fumaça lá na frente. Você chega ali para 11 horas, né? 10, 11 horas. Ele já está todo vapor com churrasco, costela, carne de porco, carne de gado, frango. Frango, linguiça. A linguiça é uma delícia. Sério mesmo. Eu falo mesmo. Eu chego lá. Eu bobiando. Eu fico só comendo a linguiça mesmo com aquele arroz. É uma delícia. Mas o que ele faz? A pessoa vai chegando e ele já dá uma coisa assim para você experimentar. Então, ele já aguça o seu paladar. É impossível você não entrar dentro do restaurante e almoçar, né? Ele sabe fazer o marketing dele. Parabéns, viu, Sérgio? Obrigado. É. O homem aprendeu bastante. Aprendeu muito. Isso é bom. Esse é o sucesso dele. É verdade. Nós, graças a Deus, estamos contentes aqui na cidade. Temos uma boa clientela. Agradecemos pela população da cidade, os clientes, que são nossos fregueses. Eu só não experimentei a pizza que tu faz. Então, nós fazemos a pizza. Deve ser uma delícia, né? Porque ele fazia lá na Itália. É uma pizza com uma fermentação de 48 horas. Meu pai. É uma massa muito... É de perder a vontade de comer. É. É uma massa muito ligeira. Se for fazer em casa. Usamos todos os ingredientes de primeira qualidade. Então, é diferenciada a pizza. E você não serve todo dia a pizza? Não. A pizza a gente serve na sexta e sábado. Sexta e sábado tem pizza. Tem pizza. Essa eu tenho que experimentar. Porque eu amo massa. Bom, italiano, descendente de italiano, é impossível não gostar de massa, né? E eu sou apaixonada por pizza. Amo. E, para falar bem a verdade, gente, se for para a minha vontade, comeria massa todos os dias. Mas eu tenho que me cuidar muito, muito mesmo, né? Porque, se não, extrapolo mesmo. É muito gostoso o pão, pizza, roscas, tudo que é da Itália e que é massa e eu amo. Eu gosto muito. É muito gostoso. Nós também não ficamos sem comer um macarrãozinho. Não? Não. De jeito nenhum. Ah, tem a Rebeca que é fã de macarrão. Você gosta? Passa o microfone para ela um pouquinho, papai. Rebeca, quando você vai comer o macarrão, você gosta de comer o macarrão purinho ou você gosta de algum tipo de molho? Ah, eu como de qualquer jeito. De qualquer jeito. Sendo massa, não precisa de molho. Não. E além do macarrão que fazem, que o pai faz, o que mais que você gosta? Ou você não gosta de carne? Ah, eu gosto de carne. Gosta? Gosta. É, você gosta mais do que carne de gado, porco, frango. Eu gosto bastante. Você, eu passo para o papai. Paizinho, você não faz peixe, né, no restaurante? Não, peixe por enquanto não. Por enquanto não. Mas o interesse nosso é fazer. Fazer um peixe assado e defumado. Nossa, que delícia. Estamos querendo organizar para isso aí. Agora, vamos voltar aí a nossas pizzas. Na sexta e sábado, sextas e sábados, ele serve pizza. Olha, de que hora até que horas? Olha, nós estamos servindo. Tem horário por motivos da pandemia? Tem. Nós estamos servindo ali da sete da noite, né? Já está, já está servindo. Já está aberto. Estamos servindo. E o horário é até às dez, né? Só que tem um horário que é para a gente respeitar, né? Então, o máximo que a pessoa pode chegar ali, nove horas, para fazer um pedido e comer ou levar para casa. Atende delivery ou não? Atende delivery. É? Nós temos o delivery, né? Que é o Icfome. Mas que bom. Mas se liga, a gente manda a entrega em casa. Que, na verdade, o delivery, no momento da pandemia, quando começou a pandemia, que já faz um ano, praticamente, foi a salvação da lavoura, como dizem, que para quem é dono de restaurantes, até mesmo de lanchonetes, né? Claro. Porque daí atendia o delivery. As pessoas tinham que fazer o seu pedido. E graças a Deus, né? Que tem você, cliente, que faz o pedido para, às vezes, para não mandar as pessoas embora, né? Dar conta para os funcionários, assim, olha, não dá para continuar, eu vou ter que dispensar você. Oh, meu pai, isso é triste. É, muito triste. E daí você conseguiu manter o pessoal? Graças a Deus, a gente conseguiu manter o pessoal. Não precisou de mandar ninguém embora. E o delivery nosso aumentou bastante. É? Aham. E qual que é o telefone de vocês lá? O telefone nosso fixo é 362-400-40. E mais algum contato que você queira deixar aí para o pessoal de casa? Aqui tem o celular, que é 9-2000-8396. Pode ligar. É tudo de trabalho, esses telefones. Tudo de trabalho, tudo. O nome da sua esposa? É Sandra. É Sandra. Sandra, um beijo. Tem a minha filha, a Beatriz. A Beatriz. Que trabalha ali com a gente também, na hora do almoço, né? Ela fica no caixa. Você tem um atendimento diferente de pesagem, né? Tenho. Isso me chamou a atenção também. É um sistema que é uma balança com um programa que ela faz tudo, né? Ela faz tudo. Então, ela já dá o cupom fiscal. Você coloca o teu pratinho lá, já sai o teu, né? O tiquezinho lá. O tique. Para você depois ir para o caixa e pagar. Gente, achei bárbaro isso. Isso. Então, ali é um sistema que... Bom, eu não tinha visto ainda, viu, gente? Me desculpe, me perdoe. Talvez tenha muito na cidade, mas eu sou uma pessoa que eu não sou muito de sair. Nesses lugares. Que ali não precisa ter uma pessoa, né? Então, ela já faz tudo. Ela faz o trabalho sozinha. É onde que daí a gente dá mais atenção na sala. Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você dar aquele recado para o pessoal de casa. Vende o teu peixe agora, que você sabe vender muitíssimo bem. Vende a tua carne, vende churrasco, vende a costela. Que costela bovina que você faz lá, hein? É uma costela que a gente coloca ela 4 horas da manhã. Gente, vocês não fazem ideia. Ela vai assando tudo na lenha, né? Uma costela macia. Ele trabalha com uma qualidade de carne impecável. E serviço feito com amor, né? Amor, carinho. Aquela satisfação do cliente vir ali, igual vocês que vieram, e falar que gostou, que comeu bem, já pagou tudo para a gente, né? Tanto que você está aqui. É verdade. Adorei. Então, deixa o teu recado para o pessoal de casa. Olha, eu espero que todo mundo que está ouvindo o programa hoje e que venha visitar nós na Botega, experimentar nossa comida, conhecer o nosso local. É um local muito aconchegante, bem cuidado, bem familiar. Se sente à vontade lá dentro. Então, somos tudo em família. Então, o cliente chegou ali e é a nossa família. Nós trabalhamos de segunda a segunda. Sexta, sábado, trabalhamos com a pizza, né? Que é a pizza Vera italiana. Temos também macarrão à noite. Então, eu conto aí, cara. O Moramense, venha fazer uma visita, conhecer a Botega. Que vai gostar. Vamos repetir o telefone? 362-400-40. Celular 9200-8396. Anote em tudo, porque você vai precisar. Eu tenho certeza. Muito obrigada. Que Jesus o abençoe. Amém. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Obrigado. E parabéns pelo restaurante, pela pizzaria e pelo atendimento de vocês, que é um espetáculo. Muito obrigado. E nós convidamos, sexta-feira, para vir comer uma pizza lá. Vou sim. Eu não vou. Vem experimentar, sim. Semana que vem eu vou sim. Semana que vem estarei lá, pode ter certeza. Tem que experimentar essa pizza para poder falar para vocês da pizza. mas muito obrigada que Jesus o abençoe grandemente e seja bem-vindo à volta para a cidade de Umarama. Muito obrigado. E o restaurante dele é um sucesso, gente. É um sucesso mesmo. Você vê só gente chegando, chegando, tudo quanto é lado. Sério, é muito bom isso. É gratificante. É verdade. Agora eu vou me despedir, então, da Rebeca. Pode passar para ela, paizinho. Rebeca, eu fiquei muito feliz de conhecer. Rebeca também é nome da minha neta mais velha, a Rebeca. E você está gostando de morar aqui em Umarama? Sim. É? Já está estudando? Não. Não? Ainda não voltou? Eu estou fazendo postila. Está fazendo postila? É. Você tem medo de ser contaminada? Pegar o Covid? Não, é porque ainda não começou as aulas presenciais. Não? Não. Então, tudo bem. Então, continua assim. Com os cuidados, né? Você é muito linda. Obrigada. Manda um beijo para a mãe e para a tua maninha. Beijo para a mãe e beijo para a minha irmã. Como é a nome da sua maninha? Beatriz. A Beatriz. Muito obrigada. Que Jesus abençoe você. Tá? Amei te conhecer. Sérgio, você também. Que Jesus abençoe vocês. Tá? E eu vou lá comer pizza, hein? E eu espero contar com você lá na mesa para a gente comer uma pizza junto e bater um papo. Pode ser? Pode ser. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês porque eu tenho a minha culinária. Eu estarei na cozinha fazendo uma culinária. Logo, o Sérgio estará na nossa cozinha fazendo um macarrão. Ótimo. Ótimo. Viu, gente? Meio. Ele falou que sim. Então, é isso, gente. Eu vou para o comercial e volto já já. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial